Isso não é melado de cana, isso não é café com leite, isso não é leite com tod, isso é óleo de câmbio automático de Jeep Renegade com água. Tudo indica que tivemos o famoso problema de furar o trocador de calor. O famoso problema de furar o trocador de calor. Se você quer saber qual a quilometragem desse Renegade, dicas de como manter esse veículo, o porquê dessa água tá aí? Olha só, seus senhores. E é por isso que é importante a troca periódica do câmbio, mesmo que seja câmbio automático. Por quê, seus senhores? Porque numa troca de óleo de câmbio você percebe se vai estar contaminado com água, principalmente esses veículos da Jeep que tem essa incidência de problema de trocador de calor. Mas vamos acompanhar mais detalhes desse serviço após a vinheta. Senhores e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Dentão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Seu canal preferido, o seu canal número 1. Assista o vídeo e fique fã. Sim, é o seu canal mais amado do Brasil, e o apaixonado. Se você se apaixona pelo BDA 4x4. Como vocês estão vendo, Jeep Renegade, marca americana. Por isso, o pet da bandeira do United States of America no meu boné. Netão, você está se entregando ao imperialismo americano, Netão. Seu nariz que eu estou me entregando, eu sou um guerreiro, o garro na orelha, rapaz. Eu sou combatente. Eu só estou fazendo alusão à origem da marca, nada mais que isso. Deixa de ser chato neudo. Como vocês estão vendo aqui, ou vocês viram desde o outro ano do vídeo, o velho defeito do Jeep Renegade. A água no câmbio automático. Se os senhores hoje, com tanta informação, eu não traço o meu olho aqui, com tanta informação disponível na internet aí, você dá um cogo e já se informa de tudo que precisa. É impressionante como essas coisas ainda acontecem, né? Mas se você oferece a pessoa uma troca preventiva de um trocador de calor, Ah, nunca não quer vender peça. Eu sou trocador de peça, não arruma, não sei o quê, mas tem gente que está defendendo. Tem um short do canal, de uma pinça, que o cara fez uns parafusos do trem. Tem gente que defende aquilo. Então, como eu falo, os shorts do canal, temos uns shorts aqui, tem shorts de 3 milhões de views, 3 milhões e 300 de views. É onde as curvas de rio para. Cara, que cada comentário bizarro, mas enfim. Jeep Renegade, que é o problema? Já veio condenado a própria Jeep o câmbio, o cliente ligou para a gente resolver para ele, tiramos o carro da Jeep, está aqui agora. Vamos agarrar na orelha dele e vamos ver o que vamos fazer. Aliás, já fizemos pré-diagnóstico, tem que tirar o câmbio mesmo para checar. Então, já está fazendo o serviço. Show de bola? Vamos lá que vocês querem ver esse carro do Geraldo. Como vocês estão vendo, mais um carro do Geraldo, certo? O Geraldo apareceu no nosso canal aqui, graças a ele, criamos uma série de Entendendo Manual e ele era defensor, ele era anti-caminhonete, mas defensor do seu Renegade. Olha, ele fala do Renegade, que tem potência e sobe e consegue atravessar um quebra-mola. Ele ficou com os pneus lameiros e agora consegue subir a rampa do shopping, sem dificuldade. Vocês têm que ver o Geraldo defendendo o Renegade dele. Mas estamos aí, senhores e senhores. As peças estão sendo tiradas aqui, colocadas, vai ser protocolizadas para voltar para o veículo. Vamos colocar agora aqui o nosso estrupício de tirar câmbio de modelos transversal, que é essa ferramenta aqui. Vamos instalar ela aqui em cima para segurar o motor e aí a gente remover esse câmbio fora que está. Nossa, o cara botou o Renegade no uso severo, hein? Olha aí. É, nessa casa aqui não é culpa do Renegade não, né? Afinal de contas, um uso severo desse aqui não é para qualquer um. Olha lá o respiro do câmbio ali. Olha lá. Deixa eu dar um zoom lá. Olha lá. Olha aqui. Pois é. Será que o Renegade aguentava esse piseiro todo? Gente, é porque a marca Jeep, né? Jeep virou até... Virou até sinônimo do modelo, né? Virou sinônimo do modelo, inclusive Jeep. Jeep é uma marca própria que virou sinônimo do modelo, assim como o Bombril, assim como o Gillette, assim como o Danone. Tudo essas marcas viraram sinônimos do produto. Inclusive no Brasil, abrasileirou-se a marca Jeep, né? Que tradicionalmente a marca Jeep é GEP e em português é J... G não. J-E-E-P e em português é J-I-P-E. Aí, abrasileirou-se o tema e aqui é uma marca. Então, essa marca Jeep, que ela é uma sigla, na verdade. Ela é uma sigla. Você sabe que sigla que significa essa marca? Não sei. Vamos aqui agora falar o que significa Jeep. Existem três teorias para o nome Jeep. Você sabia? A primeira é uma sigla para Just Enog Essential Parts ou Nada Além das Peças Essenciais. Por isso que significa Jeep. Just Enog Essential Parts. Ou da abreviatura militar de General Purpose. General Purpose. Que General Purpose é G-P. Certo? Então, G-P em inglês, eles falam Jeep. E aí, pegaram esta abreviatura, a sonoridade dela e transformaram em Jeep, numa palavra. Por fim, uma bem controversa que pode estar relacionada a um personagem do Popeye, Eugenie the Jeep. Essa, para mim, é a mais fática de todas, na verdade. Eu prefiro as duas primeiras. De General Purpose ou de Just Enog Essential Parts ou Nada Além das Peças Essenciais. Beleza? E esse nome hoje virou-se nome e modelo até de veículo aqui no Brasil. Show de bola? Garra na orelha. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Então, esse Renegade, a linha Jeep como um todo, Compass, Renegade e outros modelos, tem esse calcanhar de Aquiles no câmbio automático. Se eu fosse, se você, se a Oeste dele chegou aqui, ainda não chegou a Oeste dele, sabe a quilometragem de carro aí, Messias? Sabe a quilometragem dele? É, acho que é 70, se não quiser. 70, né? 70 mil. Não, beleza. Se chegar a Oeste, a gente confirma a mão de obra, mas a mão de obra não, é a quilometragem. Mas foi isso mesmo que o cliente falou comigo, de 70 mil. Eu, você, você, proprietador de Jeep. Eu não. Você, proprietário de Jeep, troque esse trocador de calor a cada 50 mil quilômetros. Eu não sei se a, toda marca tem sempre uma contramedida, sempre. Eu entendo assim, algo que dá problema, eles vêm em uma reposição melhor. Então, eu acredito que essa peça aí, agora vai vir atualizada com a durabilidade maior. Mas a original de fábrica estraga-se com, nesse caso aqui, 70 mil quilômetros. E o câmbio foi para o espaço, cheio d'água dentro, vocês viram ao início do vídeo. E não engata, não anda, entra em modo de emergência, enfim. Um famoso pisseiro, sem fronteira, sem porteira. Beleza, meus senhores? Então, vamos continuar aí. Daqui a pouco, a gente está ficando fora, faz a análise de tudo. E vocês ficam informados sobre o Jeep General por voz. Muito bem, senhoras e senhores. Eilo aí, o câmbio do Renegade. E eu vou ter que dar o braço, como eu falei para vocês. O dono desse veículo estava usando em modo militar, né? O que só fez ele estragar é a velha entrada de água. Através do... Através do trocador de calor. Olha o respiro do câmbio aqui, ó. E é de plástico, senhoras e senhores. Será que veda água isso aqui? Será que veda água? Bom, e olha o que é interessante. Esse câmbio, na verdade, é Aisin, ó. De japonês ainda. Olha aí, ó. Made in Japan. TF-72SC. Aisin Corporation Limited. LTD não é limitada, não, né? Câmbio japonês. Por isso que aguenta, pau. Mas água ninguém aguenta, né, senhoras e senhores. Por acaso, essa peça aqui, ó. Se você não conhece, essa é a peça. Trocador de calor. Essa é a peça. Essa aqui, ó. Esse biloquinho aqui, ó. Tá vendo? Então, o problema tá aqui. E o câmbio cheio d'água. Então, agora temos que trocar o câmbio. Então, não vai arrumar o câmbio. Não, o cliente não quer que arrume o câmbio. Falou que não quer que arruma. Aquilo só somente pra arrumar. Ficou 20... 23 mil. Fora mão de obra pra arrumar esse câmbio aqui. Ele falou, não, não arruma não. Troca esse câmbio. Beleza, senhoras e senhores? Então, vamos providenciar um câmbio semi-novo pra ele aí. Vamos providenciar alguma componente durante o vídeo que vocês vão descobrir. Mas, pra quem não sabia, é um câmbio aí. Sim, muito bom aí. É verdade. Depois de uma longa jornada de espera pelo câmbio. Aliás, pelo cliente autorizando o serviço. Pelas peças. Olha o câmbio aí no lugar. Eita, nóis, hein? Câmbio novo. Aí, trocamos retentores. Coxinha. Olha o coxinha aí, ó. Aí, como eu já expliquei em outros vídeos. Pra você achar peça Xing Ling, é fácil. Pra você achar peça original. Pra você achar peça original, meu amigo, prepara. A concessionária pede 30, 40 dias. Aí você tem que usar as técnicas, ó. Peças protocolizadas. Estão voltando pro veículo, tá vendo? Lavadinhas. Mais um coxinha aqui, ó. Tudo original. Caiu alguma coisa aqui. Caiu alguma coisa aqui. Caiu alguma coisa embaixo do carrinho aí. Eu fui pegar o coinho, alguma coisa. Ué! Tô ficando doido. Ou foi pra lá. Sei lá. Se faltar alguma coisa, caiu aí. Beleza, senhores e senhores? Rapaz, eu não sei o que que tem esse concreto novo aqui. Que esse concreto descasca. O concreto antigo não descasca. Dá uma olhada, ó. Tá vendo? Recebe aí. Ó, chegou um negócio do Mercado Livre. Deixa eu ver o que que é. Ali já volto aqui. Pera lá. Chegou a camisa de um time verde e branco ali, né? Comprei pro final do ano. Mas deixa eu falar. Então, eu não sei o que acontece que essa tinta aqui. Ela fica descascando aquela lá, não. Eu acho que é no concreto. Alguma coisa a tinta é a mesma. Mas, enfim. A gente tava... Eu comentei sobre as peças, né? Fazer um orçamento com peça Bang Bang é fácil. Fazer um orçamento com peça Xing Ling é fácil. Qualquer lugar tem. Agora, com peça de qualidade ou de marca reconhecida. Gente, aqui é duas... Aqui é o nosso padrão de trabalho. Ou original ou marca premium. Pronto. Simples assim. E pra mim, em algumas situações, existem marcas premium. Que, por incrível, são melhor que a original. E aí, Mitsubishi... Ah, Netão, já vai falar da Mitsubishi. Não, não vou falar. Vou só explicar. O Mitsubishi daqui pediu dois meses. Vai entregar a peça pra camionete aqui. Aí tivemos que ia correr atrás. Dois meses esperando peça. Então, é complicado pra gente. Mas é desse jeito aí. Então, vamos fazer aqui. E ainda tá faltando as guarnições do trocador de calor ainda. Que aqui tudo aconteceu por causa do trocador de calor. Que também vamos colocar o original. Certo? Também vamos colocar o original. E aí, a gente... A gente... Termina esse serviço aí. Show de bola, senhoras e senhores? Então tá Renegade e seu problema crônico de trocador de calor. Já avisei que vai dar merda isso. Chegou as peças do Renegade. Senhoras e senhores, compramos tudo que foi peça pra ele. Foi tudo original. Certo? Cochim. Guarnição. O câmbio foi um original, mas semi-novo. Corrêa. Mangueira da topulação. Tá vendo novinha ali? Olha lá, ó. Do arrefecimento. Cochins. Guarnições. O trocador de calor. Ele que é o grande vilão desse câmbio aqui. Vamos trocar tudo. Fazer um serviço aqui da troca do câmbio automático, senhoras e senhores. Troca do câmbio automático. Ele mesmo agarrado na orelha. O Amado das Multidões, o Muso, agarrado na orelha do câmbio aqui já. E finalizando. Esse aqui demorou, hein? Nossa. Tá até empoeirado. Ele já veio sujo. Ele já veio sujo, mas tá até empoeirado. Mas tá aí. Vamos agarrar na orelha dele pra terminar esse serviço aí. Reneguei de que recebeu o câmbio novo. Já estava pronto. Lavadinho pra entregar pro cliente. Aí a gente descobriu que o quê? Vazou no retentor. Netão, não trocou o retentor? Não, não trocamos. A pessoa que vendeu o câmbio falou pra não mexer no câmbio. A gente não mexeu. Vazou no retentor. Aqui, ó. Esse aqui é o maledito berdinase que dá problema. O famoso trocador de calor. Colocamos o novo original aqui. Certo? Câmbio, vocês percebam a diferença aqui, ó. Esse aqui é o protocolizado. Já, câmbio novo. Câmbio semi-novo. Novo não. Semi-novo. Estando do carro, tá aí, ó. Beleza, senhores? Então teve que fazer a remoção do eixo. Ó, você vê o protocolo águia, né? Aquela lubrificação aqui, ó. Tanto pra melhorar o encaixe da peça aqui no cubo, quanto pra não enferrujar. Pequenos detalhes que fazem uma diferença. E eu não mostrei isso durante o vídeo, mas tô mostrando agora. A gente desmontou e já tava protocolizada a peça. Tá vendo? Nota 10, não é mesmo? Então, senhoras e senhores, vamos providenciar esse retentor aqui e colocar de volta. E vamos completar o nível do câmbio e entregar pro quente o carro. Muito bem, senhoras e senhores. Agora eu acredito que vai. O menino chinês colocou a mão. Quando o menino chinês coloca a mão, aí resolve. Aqui é o menino do herói da águia mecânica, né, Sininha? O menino do uniforme com capa agora, Sininha. Vai ter uma capa aqui, ó. Trocou o retentor, certo? Esse vem aquilo que trocou o câmbio. Aí, esse retentor é o retentor de R$ 1.400,00 que eu já falei pra vocês. Olha lá na tela aí, o orçamento aí. R$ 1.400,00 um retentor. Cada um R$ 1.400,00, R$ 1.200,00. Gente, um retentor, R$ 1.400,00. A gente conseguiu no nosso importador e ele mandou pra nós o retentor no preço mais... Também não foi barato pra retentor, mas fazer o quê? Quem põe o preço é a marca e aí pronto. Beleza? Então, na minha opinião, o retentor R$ 1.400,00, caríssimo, caríssimo. Então, já trocou o retentor que tava vazando ali. Já testou da outra vez. Agora vamos completar o nível do óleo. E vamos finalizar o serviço aqui da troca do câmbio do Renegade e a gente entrega ele. Beleza, senhores? Então é isso, ó. O menino chinês já tá agarrado na orelha. Já acaba colocando o pneu, já tá... Esse é um câmbio manual de Nissan Frontier. Olha o tamanho do ignorante. Estúpido. Um câmbio estúpido. Você deve estar perguntando, mas o que ele tem a ver com esse vídeo do Renegade? Nada. Absolutamente nada. Só queria mostrar esse câmbio manual aqui no vídeo. Por quê? Porque o Renegade saiu e eu não gravei o parte final dele. Ficou bom. O cliente me ligou e falou, Natão, parece que antigamente trocava mais macio o câmbio. Eu falei, não, não era mais macio. Estava patinando. Agora tá trocando da maneira certa. Aí ele falou, rapaz, é mesmo. Não era maciez. Ele falou, era patinando mesmo. Era isso aí. Ele ia ficar demais. E depois que andava, até que chegou um ponto que não andou mais. Então isso é normal. É aquela coisa da fadiga, né? Que você vai se acostumando com o problema. O câmbio foi apresentando problemas, mas ele tava usando o carro todo dia. E foi se acostumando com o defeito do câmbio. E aí agora, não. Agora tava esperto, arisco. Ficou bom. Falei, vamos trocar esse olho aí daqui uns dias. Vamos olhar tudo, enfim. Beleza, senhores e senhores? Gostaram do vídeo da troca do Renegade aí? O famigerado. Como é que é o nome? O trocador de calor? O famigerado, o trocador de calor? Pois é, eu sei que existem kits aí. Coloca do Adiesel. Tem trocador de calor de outros lugares. Os kits que o pessoal desenvolve. Cara, se o kit desse dezembro, o lombo é de quem? A pergunta de um milhão de dólares. De quem é o lombo? Porque você usar soluções de quem não faz parte de assumir as consequências, é complicado. Beleza, senhores? Show de bola? E desta maneira, encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Já se inscreveu no canal? Se inscreva no canal e dá like no vídeo. Show de bola? Águia, alto e mecânico de faculdade. Respeito com você. Respeito com sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho